Olá, meu nome é Célio Caixeta, sou servidor da 31ª Zona Eleitoral de Silvânia. Estou passando aqui para agradecer pelo prêmio, selo de boas práticas cartorárias fornecido pela Corredoria Regional Eleitoral de Goiás. Nosso projeto foi desenvolvido mediante um canal no YouTube, ele surgiu durante a pandemia e a gente teve a preocupação de passar para todos, tanto advogados, partidos políticos, eleitores e servidores também, principalmente, todo o fluxo do processo eleitoral, iniciando com a filiação partidária, depois a gente passou pelo registro de candidatura, passamos pela fase de propaganda, passamos pelo dia da eleição, estratégias da eleição, mesários, falamos sobre diplomação, falamos sobre prestação de contas e na parte dos eleitores a gente falou sobre todos os serviços, todos os leques de serviços oferecidos pela justiça eleitoral, que cada dia mais está informatizado, né? O acesso aos serviços da justiça eleitoral está ali na internet para todos, de forma sempre efetiva, né? Não posso deixar de agradecer ao meu coparceiro do canal, né? O Alan Jefferson, ele é servidor do TRE do Paraná, do município da zona de Chambré, então muito obrigado, Alan, sem você a gente não teria chegado nesse patamar aqui de qualidade, aos outros colegas também, né? São muitos que participaram do canal. Eu fiquei muito feliz porque com o canal, né? Em termos de número, a gente alcançou todos os estados do Brasil, todos, sem exceção, foram 1 milhão e 500 visualizações para um tema difícil, né? Direito eleitoral, fiquei muito feliz de ter alcançado esses números e saber que a gente está conseguindo chegar na casa das pessoas, no celular das pessoas, trazendo informação e explicando como é o nosso trabalho, né? Nesse período de tantas fake news, tanta desconstituição da figura da justiça eleitoral, a gente está sempre tentando combater fake news e melhorar a visão que a gente tem da justiça eleitoral aqui no canal, beleza? Grande abraço a vocês, espero que esse prêmio, selo de boas práticas, ele fomente a cada vez mais os servidores a exercer um trabalho digno, né? Como é feito atualmente por todos nós aqui da justiça eleitoral, porque os servidores das zonas eleitorais trabalham muito e trabalham bem. Só quem está lá no dia a dia sabe o tanto que a gente se esforça para manter o nível de qualidade e celeridade que existe hoje na justiça eleitoral, né? Na primeira instância da justiça eleitoral de Goiás, certo? Um grande abraço a vocês, tudo de bom, gratidão! Olá pessoal, eu sou Gesana Cardoso, chefe de cartório em Águas Lindas. A nossa boa prática consiste em mapear todas as atividades cartorárias em instruções ou passo a passo. Essas instruções ou passo a passo contém todas as etapas que o servidor vai passar para completar determinada tarefa, ou seja, tem o início, o meio e fim. Por onde ele vai passar, onde ele vai clicar, qual sistema vai acessar, qual a resposta é esperada e tudo isso por escrito, instrução de como fazer isso, instrução de como fazer aquilo, passo a passo de como fazer. Essa é a boa prática que temos adotado em Águas Lindas. Olá, meu nome é Vinícius, eu sou servidor da justiça eleitoral há 12 anos e atualmente eu estou lotado na 18ª Lozona Eleitoral de Jatai. A atividade cadastrada no selo de boas práticas se refere à inserção do processo de atendimento ao eleitor no sistema de gestão da qualidade. A sua importância é enorme, uma vez que o primeiro contato do eleitor com a justiça eleitoral se dá no atendimento que é realizado na zona eleitoral. Em virtude disso, seria necessário estabelecer métodos e critérios para se aferir à qualidade desse serviço que é prestado. Diante disso, e usando como referência a norma ISO ABNT 9001 de 2015, é possível se mensurar critérios como liderança, como provisão de recursos, indicadores, avaliação de resultados e um dos principais critérios, que é a melhoria contínua. Em virtude disso, em 2018 iniciou-se os trabalhos para inserção do cartório eleitoral nessas atividades e isso culminou com a certificação pela ISO, que é uma instituição internacionalmente reconhecida, nos anos de 2019 e agora de 2022. Obrigado! Olá, eu sou o Ellington, do cartório eleitoral da Zona 21 Mineiros-Goiás. Como se sabe, a pandemia trouxe diversas complicações no atendimento ao eleitor. Mas não é por isso que nós deixamos de atendê-los. Aqui em Mineiros, nós implantamos uma ferramenta chamada ChatBot, em que é possível falar com o eleitor de forma automatizada e também de forma humanizada. Esse ChatBot permitiu que o eleitor retirasse certidões, procurasse informações sobre o local de votação, enfim, em diversas hipóteses ele pôde contar com esse serviço que foi utilizado pelo WhatsApp. Essa ferramenta auxiliou não só aqui o cartório, mas todas as zonas do Estado de Goiás, inclusive a ouvidoria e também a Secretaria de Gestão de Pessoas. Essa técnica foi fundamental para que o eleitor pudesse estar próximo à justiça eleitoral. Essa foi a nossa boa prática. Espero que tenha ajudado o TRE Goiás. E aí E aí E aí E aí